I keep on lying too, I keep on lying too O Linkin Park está de volta após um breve ato forçado por conta da morte de Chester Bennington em julho de 2017 O restante da banda ficou de luto e agora ressurge com uma nova vocalista e mais um novo álbum de inéditas Com sua turnê de divulgação que inclusive está acontecendo atualmente E fica algumas perguntas, será que o legado de Chester foi respeitado e como está este novo álbum? É isso que vamos falar agora em mais um vídeo no canal Flog Rock Após a trágica perda de Chester Bennington, a banda enfrentou um desafio Seguir em frente sem a sua voz icônica Para o disco From Zero, a banda trouxe a vocalista Emily Armstrong Que era da banda Dead Sarah Ela trouxe um estilo totalmente novo, unindo a sensibilidade emocional do Linkin Park Com uma abordagem vocal contemporânea e única Claro e sem contar que é um vocal feminino Se no álbum anterior a banda estava explorando sons mais introspectivos From Zero apresenta um equilíbrio entre a essência do Linkin Park E as novas influências trazidas pela nova vocalista O que já notamos logo na faixa que vem depois da introdução Que por falar em faixas, já vamos falar delas O disco começa com a faixa título Sendo uma introdução de 22 segundos Essa é uma introdução atmosférica Que cria uma sensação de expectativa Preparando o ouvinte para o tom emocional do álbum E na sequência temos a música de maior destaque do álbum A The Emptiness Machine Esta faixa mistura rock e melódico com letras introspectivas Marcando a jornada emocional do álbum Essa música mostra as características do Linkin Park de tempos remotos E na parte de onde a Emily canta Conseguimos imaginar o Chester cantando também Por que não? Dando sequência na terceira faixa É a música Cut The Pretty Com uma energia mais crua e um beat contundente A faixa traz temas de rebeldia e superação Remetendo as sonoridades mais antigas da banda A quarta faixa temos uma música que na minha opinião Remete aos tempos antigos de Linkin Park Com certeza se você escutar vai relembrar de algumas Eu estou falando da Heavy Is The Crown Com vocais de Amy e o rap de Mike Shinoda Esta faixa lida com a pressão e a responsabilidade Equilibrando riffs pesados em uma atmosfera introspectiva E na sequência temos a faixa mais diversificada da discografia do Linkin Park A Overeach Otter Essa é uma música mais experimental Fundindo elementos eletrônicos com rock Mostrando a evolução sonora da banda Neste ponto do disco eu refleti o seguinte Se eu escutasse essa música sem contexto nenhum Sem eu souber que é uma música do disco do Linkin Park Eu jamais ia descobrir que se trata de uma música do Linkin Park Pois sentimos a ausência de seus principais elementos Mas e você o que achou dessa música? E para compensar a faixa anterior que era um pouco mais lenta Temos a Casualty Sendo um contraponto pois ela é curta e pesada Essa quase beira o punk rock Também é aquela música que fora de contexto Não ia imaginar que trata-se de Linkin Park Mas ela é muito pesada e boa Porém não é marcante E na sequência temos a música Overflow Essa é uma faixa mais lenta e introspectiva Com uma sonoridade mais densa Quase como uma pausa na energia do álbum Destacando-se pelo uso de sintetizadores E na oitava faixa temos a música Two Faces Essa é um retorno ao som mais agressivo Com guitarras pesadas e um mix de rap e melodia Trazendo à tona a sonoridade característica dos primeiros álbuns da banda Arrisco a dizer ser o segundo hit desse álbum Ao menos deveria ser E na sequência temos a música Standing Essa é uma música poderosa com um clima sombrio Que constrói uma emoção crescente Destacando os vocais de Emily Que dão um tom profundo à canção E na penúltima faixa temos uma sigla I-G-Y-E-I-H Essa é uma faixa com um riff de guitarra forte Trazendo um pouco da energia dos álbuns anteriores Com uma letra intensa de liberação emocional Encerrando o álbum temos a faixa Good Things Go A faixa final oferece um fechamento dramático e emocional Com uma combinação de rap de Mike e Shinoda E um coro que eleva a tensão do álbum Um dueto entre Mike e Emily Uma bela canção para encerrar o trabalho E basicamente mostra que o Link Park voltou de vez Legado, respeito, seguir adiante Esse álbum trouxe de volta Linkin Park ao cenário fonográfico Onde jamais os esquecemos Afinal de contas suas músicas são eternas Deixando um legado imensurável na música A banda soube respeitar o luto E a ausência de Chester é triste Ele é insubstituível Isso é um fato A banda sabe disso E caso esqueça E acredito que não vai Mas os fãs estarão aí pra isso Pra sempre lembrar dele Afinal de contas O restante da banda está na ativa E o Link Park voltou Jamais será o mesmo Impossível disso acontecer Mas temos que dar o braço a torcer Que a Emily manda super bem nos vocais da banda E caso você não goste desse novo Linkin Park Não tem problema Como disse O legado da banda está vivo Escute os discos e músicas que tem por aí Curte os vídeos, clipes e shows gravados da banda Que temos por aí Material para ouvir o lendário Chester Não faltará Só lembre de uma coisa A banda deve seguir adiante E com o nome Linkin Park ou não Eles estão de volta Vão manter o nome da banda em relevância Sustentar o legado E também captar novos ouvintes A esse gênero Que precisa conectar com a nova geração Que se contenta musicalmente com tão pouco E por que não O Linkin Park com a Emily Tentar fazer isso Então é isso galera Quem fala aqui é Pablo Sato E esse foi uma breve análise Barra desabafo Sobre o novo álbum do Linkin Park Um disco curto Com músicas marcantes E outras nem tanto Mas no geral É um belo retorno Comente aqui o que você achou Do novo disco do Linkin Park E se você acha que por qualquer razão A banda devia ou não Ter continuado com o nome Linkin Park Bom Eu acho que eles fizeram a coisa certa Conforme eu expliquei Na conclusão da análise Mas Comente aí Quero saber a sua opinião Bom No mais Peço para se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos Deixa o like Pois assim o YouTube vai entregar Para mais pessoas E se a opção Hypar Aparecer para você Clique nela Isso ajuda muito Para quem não sabe É como se fosse Um like Porém Dez vezes mais eficaz Bom É isso Muito obrigado Por chegar até aqui Fique com Deus E até breve Tchau 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 E aí